Tem alguma santinha aí? Santinha na rua, safada na cama É desse jeito que eu quero que cê me ama Santinha na rua, safada na cama Eu quero ver o homem que não se apaixona Santinha na rua, safada na cama É desse jeito que eu quero que cê me ama Santinha na rua, safada na cama Eu quero ver o homem que não se apaixona Alô galera de gravata aí! Chega a voz do amigo Lucas! Um mês tentando e você escorregando Só pedindo calma e só alisando Eu que pensei que tinha que ensinar pra ela Que inocência me jogou na cama dela Me ensinou certinho, tadinho, tadinho, tadinho Santinha na rua, safada na cama É desse jeito que eu quero crescer Santinha na rua, safada na cama O furacão que mexe não se apaixona Santinha na rua, safada na cama Eu quero ver o homem que não se apaixona Santinha na rua, safada na cama Eu quero ver o homem que não se apaixona Santinha na rua, safada na cama Santinha na rua, safada na cama É desse jeito que eu quero que cê me ama Santinha na rua, safada na cama É desse jeito que... Santinha na rua, safada na cama Eu quero ver o homem que não se apaixona Valeu, Manda Flamengo! Valeu, Manda Flamengo! É pra machixar Eu quero ver o homem que não se apaixona Valeu!